Hoje eu estou aqui com um companheiro muito especial para mim, para o Brasil e para o povo de Minas Gerais. Esse companheiro já fez de tudo na vida. Já foi preso político, já foi criador de jornal de bairro, já foi deputado estadual, já foi deputado federal e foi meu primeiro ministro dos Direitos Humanos. Nilmairo Miranda, por que você quer ser prefeito de Belo Horizonte? A nossa cidade é uma história recente, mas muito importante, de rebeldia e alegria. Mas hoje nós estamos vendo mais de 300 mil pessoas excluídas daquela cidade. Isso não é cidade, isso não é Belo Horizonte. Eu quero um Belo Horizonte para todos. Eu vou dizer para o povo, o PT criou uma coisa chamada Orçamento Participativo. E o que era? Era chamar o povo para decidir em cada vila, em cada bairro, qual a obra mais importante que precisava ser feita. Você vai colocar em prática o Orçamento Participativo. Claro, o Orçamento Participativo mudou a cara da cidade. incorporou os pobres, deu cidadania aos pobres. Muitos se referem ao Orçamento como um momento mágico da história de Belo Horizonte. Por isso eu queria pedir para você, dia 15 de novembro, vote Nilmairo Miranda, vote 13.